Então, como eu dizia quando o vídeo parou, muitos eventos que pareciam sobrenaturais. Muitos desses são coisas que depois nós chamaríamos de milagres. Talmud, de fato, está dizendo, ao fazer essa jogada com a palavra Kadim e Kedem, do leste e antigo, está dizendo que, na verdade, esses milagres são, de fato, parte da natureza. Uma pessoa que expressou essa visão da maneira mais forte, mais relevante, foi o grande filósofo Benedito Baruch Spinoza, que eu tive a sorte, inclusive, junto com a Denise e com a Raquel, que era bebê, de visitar o túmulo dele em Aya, The Hague, em holandês. E ele está enterrado, diga-se de passagem, no cemitério de uma igreja, porque ele foi excomungado. Basicamente, por essas ideias que ele tinha, que os milagres são parte da natureza, que Deus é iminente, ele foi excomungado da comunidade judia de Amsterdã, quando ele tinha só 23 anos de idade. Spinoza escreveu que as pessoas buscam prova de Deus nos milagres que Deus faz, quando Deus muda as leis da natureza. Mas quando a natureza segue seu caminho normal, e as leis existem sem interrupção, as pessoas acreditam que Deus está ausente. O que Spinoza ensinava é que é o contrário, exatamente o oposto. A natureza, por si mesma, é prova de Deus. De fato, Spinoza dizia em latim, Deus é cive natura, natureza é Deus. Para Spinoza, Deus não está mais além da natureza, porém dentro da natureza. As leis da natureza, por si mesma, são um milagre. Essa é uma visão imanente de Deus, que Deus está perto. Einstein, quando perguntaram para ele se ele acreditava em Deus, ele respondeu que ele acreditava no Deus de Spinoza. Os milagres são eventos totalmente naturais. Os eventos naturais que são uma demonstração da presença de Deus. Deus não precisa baixar de algum lugar transcendente no céu e mudar a natureza. Ao contrário, a natureza, por si mesma, é feita, ela existe, para que esses milagres, é um milagre, para que milagres aconteçam. A palavra em hebraico milagre, diga-se de passagem, é nes. Nes também significa uma bandeira, uma flâmula. Quando nós lemos, nessa semana, o abrir, partir do mar, para que os israelitas pudessem passar, nós temos que ver neles essa flâmula, esse milagre, que é a natureza. Shabbat shalom. Vejo vocês nas nossas aulas durante a semana. Tudo de bom.